Um mutirão de limpeza foi realizado durante todo o dia na rodovia Marechal Rondon em Aracatuba. Os trabalhos fazem parte de uma campanha para eliminar os focos do mosquito transmissor da dengue em rodovias do estado. Há 17 anos trabalhando como chapa à beira das rodovias, Maurício tem que conviver com um problema diário, o lixo. Ele tenta colaborar recolhendo alguns materiais. Toda vez que você passa está limpo, depois está sujo de novo, é direto o motorista jogando. E Maurício não está sozinho. Com o objetivo de combater focos do mosquito da dengue, é realizada anualmente uma campanha da Secretaria Estadual de Saúde com incentivo da Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo, para limpar as rodovias. Além da dengue, o lixo nas estradas também pode aumentar os riscos de acidente. A gente tem problemas de entuprimento de drenagem, acúmulo de chuvas acaba tendo ponto de aquaplanagem, por isso atrair animais domésticos, outro tipo de animais para a rodovia, devido a restos de marmita, alguma coisa, que acaba carretando em algum acidente. Na Marechal Rondon, entre Bauru e Castilho, cerca de 100 funcionários da concessionária que administra a estrada participam do mutirão. Só para a gente ter uma ideia, em todo o ano passado foram recolhidas em torno de 450 toneladas de lixo. É um número grande, a gente tem que ficar bem atento a isso aí e pede a conscientização da população. A gente até pede o pessoal sair de casa, levar uma sacolinha, algo, para fazer o descarte correto desse lixo na hora que chegar em casa, ou até mesmo nossos postos de atendimento têm as lixeiras lá, vão lá e fazem esses descartes do lixo perfeitamente.